Quando eu andava perdido na escuridão E já a feira do abismo, Jesus me deu a mão Firmou os meus passos, me fez caminhar E hoje vivo pra seu nome louvar Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim Maravilhoso é Jesus para mim Seu grande amor jamais terá fim Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim Hoje eu tenho alegria no meu coração Encontrei Jesus que me deu salvação Jamais deixarei este amigo leal Vem com seu amor, me deu vida E com seu amor, me deu vida eterna Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim 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 Seu grande amor jamais terá fim Por isso eu vivo, cantando assim Maravilhoso é Jesus para mim Maravilhoso é Jesus para mim Maravilhoso é Jesus para mim Por isso, meu filho, cantando a sua Maravilhoso é Jesus